Música Ela representa muita devoção, entendeu? A todos os remadores e o povo de Porto Alegre Que é uma das posições maiores que temos aqui no país A terceira das maiores Então eu acho que isso é muita fé Esse povo todo que tu vê, isso é fé Então a gente tem fé Música A fé nos motiva a estar aqui hoje Estar caminhando junto com ela e tão perto Cada vez eu gosto mais dela Mais saúde pra mim Pra minha casa e pra minha família Música Nunca é demais agradecer Nunca é demais estar junto da mãe Música 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 Música